Olá a todos, meu nome é António Rodrigues, sou doutorado em Administração de Empresas e vou passar um ratito de tempo com vosotros para falar de metodologia científica, pero em termos introdutórios. Bem-vindos e espero que desfrutais estes módulos, porque esta apresentação está dividida em três módulos. Vamos falar do nascimento de um projeto de investigação e para dizer uma coisa importante, que as investigações empiezam sempre em ideias. E associada às ideias está a qualidade destas ideias e a qualidade está relacionada com as fuentes que cada um dos outros em nosso trabalho vai tomar. O que acontece é que as ideias são vagas, são muito latas, muito grandes, muito avestratas e é necessário sempre, antes de concretizá-las, recorrermos a uma fonte bibliográfica, a uma fonte onde há algo de trabalho científico anteriormente feito. E é assim que teremos que empezar. Por outro lado, quando se busca um trabalho de investigação, há que ter prazer, há que ter gosto por aquilo que se vai fazer. Então, é necessário que estas ideias também vão ao encontro de nossas preferências de momento. Plantear, vamos falar agora um pouco de planteamento do problema, com os seus objetivos, perguntas e justificativos. O que é plantear? Plantear é, no fundo, afinar e estruturar de uma forma formal uma ideia de investigação. Agora, depois de teremos uma ideia, vamos plantear o problema. Os três elementos que fazem parte ou são útiles para fazer uma investigação concreta são os objetivos, as perguntas e a justificação destas perguntas. Estes três elementos que acabei de enumerar devem nos guiar a uma investigação concreta com uma possibilidade de fazermos uma prova empírica. E aquela prova é a matriz, a marca de um trabalho científico. Sem prova, não podemos concretar absolutamente nada. Por outro lado, os objetivos e as perguntas de investigação devem ser congruentes entre si e também irem na mesma direção. Direção quer dizer, em esse sentido, que além da congruência devem também ter um sentido que lhes dê alguma lógica, algum racionamento. Os objetivos estabelecem o que pertence à investigação. As perguntas nos dão, nos dizem que respostas não os devemos ter, encontrar durante o percurso de lá a investigação. E a justificação nos indica por que devemos fazer lá a investigação. Por que é a razão de fazer esta investigação. Há critérios para evaluar o valor potencial de uma investigação. Quer dizer, nem todas as investigações têm o mesmo valor. O ideal é ter uma investigação que tenha um grande valor. Para isso, vamos socorrer-nos de três critérios, que são a conveniência, a relevância social, as implicações práticas, o valor teórico e a unidade metodológica da investigação. Por outro lado, ademais, é necessário analisar a viabilidade das investigações e suas possíveis consequências. Porque toda a investigação se quer que tenha consequências. Para ser científica, para produzir consequências. Ao nível do mundo da ciência. Por outro lado, quando planteamos o problema, eu lhes recuerdo que estamos no capítulo, ou na parte, de plantear um problema científico, o planteamento não pode incluir juízos morais ou de outra natureza, ou estéticos. Pero, quando iniciamos um projeto de investigação, devemos questionar-nos se é ou não ético levar a cabo essa investigação. Como lhes disse no início, isto é uma apresentação de introdução à temática. Não há aqui tempo, neste momento, para desenvolver muitos conceitos que estou falando. Em outra ocasião, provavelmente, iremos profundizar todos estes temas. Outro aspecto da investigação é a questão do marco teórico. O que é o marco teórico? O marco teórico, como o próprio nome indica, tem a ver com teoria, com os estudos, com os enfoques teóricos que há e que se referem ao problema da investigação. Para eu elaborar um marco teórico, tenho que, primeiro, ler, consultar a literatura, tudo o que há de informação para recopilar a informação de entre. Atenção, que esta informação, se estamos num problema de investigação, tem que ser literatura científica ou muito próxima da ciência. Quando queremos construir o marco teórico, isso depende muito do que encontramos na revisão que fizemos da literatura. Então, poderemos encontrar ou ver-nos perante algumas situações quando fazemos essa revisão. Uma situação que podemos encontrar é que existe uma teoria completamente desenvolvida e que se aplica ao nosso problema de investigação. Portanto, em la teoria, essa teoria existe, então, aplica-se ao nosso problema de investigação e podemos continuar. Um segundo aspecto, ou outra forma de encontrar, é que há várias teorias que se aplicam ao problema. Ao contrário da anterior, não existe uma, existem várias. Outra hipótese é que há generalizações empíricas que se aplicam ao problema, mas existem ou são guias não estudadas ou são ideias vagamente tratadas, aproximadas com o nosso problema de investigação. Mas, eu digo que é preferível haver algo ainda que é muito, muito em bruto do que não existe nada. Porque se não existe nada, não podemos construir o marco teórico da nossa investigação. Uma fonte muito importante para construir o marco teórico são as teorias. Há muitas definições de teoria, não vou ler a teoria que vosotros vendeis neste momento em diapositivo, pero, uma teoria tem muito a ver com relações entre variáveis com o objetivo de explicar e predizir os fenômenos. Há critérios para evaluar se a teoria que estamos consultando é útil ou não para o nosso marco teórico. Então, temos cinco critérios. Um deles é capacidade de explicação e predição, outro capacidade de consistência lógica, outro, la perspectiva, outro, frutificação e, por último, parcimónia. É importante aqui sublinhar, marcar, que o marco teórico vai orientar as etapas que vieram a seguir no processo de investigação. Outro tema que vos quero aqui, digamos, abordar de uma forma sucinta é o tipo de investigação a realizar. E há, basicamente, três tipos. Exploratória, descritiva, correlacional ou explicativa. Então, o que vamos fazer? Dentro de uma panóplia de estudos, nenhum estúdio, a partida, é superior aos demais. Não podemos afirmar, assim, de um pé para a mano, que aquele é superior aos demais. Não, todos são significativos e valiosos. O que temos que fazer para elegir um ou outro tipo tem a ver com o grado do desenvolvimento, do conhecimento que esses estúdios abordam e que tem a ver com respeito ao nosso tema que queremos desarrollar, abordar. Os estúdios exploratórios têm por objeto familiarizar-nos com um tópico que é desconocido ou pouco estudiado. Esta classe de investigações, portanto, se quisermos, se decidirmos utilizar uma investigação exploratória, tem como objetivo desarrollar métodos a utilizar em outros estudos mais profundos. Em relação aos estúdios descritivos, estes têm uma tónica um pouco diferente, sirvem para analisar como é e como se manifesta o fenómeno e seus componentes. Por último, os estudos correlacionais pretendem ver como se relacionam ou vinculam diversos fenómenos entre si, isto é, se ou não se relacionam. os estudos explicativos, que são estudos um pouco semelhantes a lós correlacionais, buscam encontrar razões que provocam determinados fenómenos. Por exemplo, a nível cotidiano e personal, seria como investigar por que Maria gosta tanto de ir a bailar a um disco e por que se incendiou um edifício. são aqui razões que queremos indagar que provocam estes fenómenos que estão subentendidos neste exemplo. Por fim, uma mesma investigação pode abarcar finais exploratórios em seu início e terminando com outro tipo de exploração, de tipo de investigação. Isto depende certamente dos objetivos do investigador. Assim, concluímos esta parte, parte 1 e espero encontrá-vos na parte 2. Gracias.